25 empregadas domésticas começaram hoje uma formação em pastelaria e cuidadoras de pessoas idosas e especiais, uma iniciativa da Associação Cabo Verdeana de Luta contra a Violência Baseada no Gênero, em parceria com a Associação das Trabalhadoras Domésticas, financiada pela Cooperação Portuguesa no âmbito do projeto Responsabilidade e Solidariedade em prol da inclusão social. A abertura da formação aconteceu esta tarde na sala de conferência da Cooperação Portuguesa em Achada Santo Antônio. Maria Gonçalves, responsável pela Associação de Trabalhadoras Domésticas, aproveitou a ocasião para apontar algumas situações que inquietam a classe. O problema que se enfrenta nesse momento é aquela falta de capacitação, que já não teve aquela oportunidade de vendar hoje, e que outros problemas de salário baixo, menos inscrição ainda na NPS, que é aquela que não se tem em frente e nunca tinha carteira profissional. Não está naquela luta para nós, se não se consegue. A responsável da Associação das Trabalhadoras Domésticas diz ter grandes expectativas em relação a esta formação, da qual esperam sair com bagagem suficiente para uma boa prestação dos seus serviços. A espera, uma luta fica bem beneficiada, uma luta fica mais capacitada, para nós prestar aquele bom trabalho, principalmente na área de 12 crianças que têm mestre e na pastelaria também, para nós poder ter aquela boa prestação de serviço, e para além da área de pastelaria, ter um outro rendimento para o nosso trabalho, que o nosso salário ainda está baixo. O objetivo dessa formação é justamente para capacitar a empregada doméstica nessas áreas de formação, que é sensato a fazer todo dia, mas de uma forma mais organizada e mais prática. E, no fim, pensei com um certificado, um diploma, que te garantize melhor estar nesse mundo laboral. É o objetivo da Associação das Trabalhadoras Domésticas de Cabo Verde lutar para melhorar as condições laborais e de vida dessa classe em todo o país.